O jogo foi no estádio Couto Pereira no sábado. Essa partida abriu a sexta rodada do Campeonato Paranaense de Futebol. O Coritiba saiu na frente depois dessa cobrança de escanteio. A defesa do União até tentou tirar, mas a bola sobrou para Rui, que fez 1 a 0. O União empatou aos 19 minutos. Sato recebe na área, domina de cabeça e marca de bicicleta, 1 a 1. Nos acréscimos, 47 minutos. Rafinha amplia para o coxa. Intervalo de partida, Coritiba 2 a 1. No segundo tempo, Sassá marca o terceiro. Rafinha aproveita o rebote e faz o quarto. 4 a 1 para o Coritiba. Sassá o quinto. E Thiago Lopes completa a goleada aos 34 minutos, com o sexto gol. Fim de jogo, Curitiba 6, Clube Esportivo União, 1. Com o resultado, Curitiba chega a 14 pontos na tabela de classificação, enquanto o União de Francisco Beltrão permanece com 5 pontos.